Música Muito boa noite, está começando o nosso programa na raça a partir de agora aqui no canal Smart 23 da sua Cabo Neto Osasco. Eu sou Diego Machado e segunda-feira, 7 horas da noite, é hora da gente bater aquele papo, trocar aquela ideia, falar de futebol e falar também dos jogos aqui da nossa região. Já convido você para interagir com a gente no 98824-1314, 98824-1314 é o nosso WhatsApp. Se você preferir o Facebook, pode procurar também o nosso grupo lá no Facebook, está como Programa na Raça Cabo Neto Osasco, Programa na Raça Canal Smart, você vai encontrar lá o nosso grupo e você vai poder interagir conosco também. Mande os jogos, tiração de sarro, zoeira com os times, fique à vontade. O nosso grupo é exatamente para essa interação entre todo mundo que gosta do futebol, tanto do futebol de vaga, do futebol do bairro, como também tem o seu time de coração e torce, gosta dos memes, das palhaçadas, das brincadeiras, fique à vontade. Se você quiser interagir comigo também, tem o Twitter, que é o arroba Diego Locutor, e o Instagram, Diego Machado SP. Está começando o nosso Programa na Raça e hoje nós temos uma série de assuntos aqui para abordar. Vamos começar falando dos jogos aqui da nossa região. Não tem as imagens por enquanto, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela paradinha, vamos fazer já logo um primeiro intervalo, logo de cara, e a gente volta na sequência para tocar tudo. Vamos falar dos grandes campeonatos aí, Libertadores ainda em pauta para o Santos, para o Grêmio. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro, que teve vitória do São Paulo esse final de semana, o Palmeiras ficou só no empate, o Santos joga daqui a pouquinho, a gente vai falar disso também. Vamos trazer os resultados dos jogos aqui da nossa região. E não, ó, a gente não teve programa na quinta-feira, desculpa aí, não foi possível a gente fazer o programa na quinta, mas hoje eu vou falar de Palmeiras e Barcelona. Palmeiras que acabou eliminado nos pênaltis para o Barcelona, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Intervalinho, a gente volta já com mais programa na raça para você, aqui no canal Smart, o seu canal inteligente. De volta com o nosso programa na raça, aqui no canal Smart, o seu canal inteligente, 23 da sua Cabonete Osasco. Olha, como a gente falou já logo no primeiro bloco, tem muito assunto para a gente comentar hoje, mas antes, vou dar um recadinho importante para você, que está acompanhando o nosso canal Smart, e vai acompanhar ainda amanhã no YouTube, enfim, vai acompanhar as nossas reprises aí. Nós teremos uma reprise do programa amanhã, às duas e meia da tarde, e você vai acompanhar também, aqui na programação do canal Smart, o programa agora é hora, amanhã vai ter uma entrevista muito importante, vai ter um assunto polêmico aí, que vai ser apresentado a partir do meio-dia, então não perca, você que está ligado aqui no nosso programa, amanhã, meio-dia, coloca lá, assiste aqui, o canal Smart, que o Adriano vai ter um assunto polêmico para tratar. Hoje ele já fez uma entrevista bombástica aí, que está movimentando a cidade, e a gente vai falar um pouco mais disso também, vai repercutir, aqui na programação do Agora é Hora, e também amanhã, e essa semana, ó, já tinha visto, essa semana, tem uma série de assuntos para você assistir no Agora é Hora, então não perca, meio-dia, tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos falar agora de Palmeiras e Barcelona, que foi o jogo de quinta-feira, de quarta-feira, a gente ficou devendo aí o programa na quinta, então hoje eu vou retomar esse assunto para falar de Palmeiras e Barcelona. Não tem, você tem os pênaltis pelo menos? Não tem nada, né? Não, beleza, o assunto também já está batido, o que eu vou falar aqui, é assim, o Cuca, você não pode ganhar essa bala que você ganha, vir com essa panca que você veio, e falar, é, foi o que deu para fazer. Desculpa, desculpa, o Palmeiras gastou no começo desse ano, se é em qualquer empresa, Cuca, se é em qualquer empresa, a empresa te dá tudo isso que deu na tua mão, e você vira e fala assim, foi o que deu para fazer, foi o que deu para fazer, você sabe o que ia acontecer, né, Cuca? É assim, é que futebol é muito, é muito paixonite, né, é muito condescendente, porque, é, a torcida está ainda, é, em amor pelo Cuca, porque o Cuca ganhou o Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras no ano passado, falou no começo do ano que ia ganhar, ganhou mesmo, tal, esse ano chegou e falou que o time precisava reforçar, mas o time do Palmeiras gastou uma bala no começo do ano, né, então, ou você não aceitasse, ou se aceitar, falar, ficar indignado se perder, mas perder com esse time, e virar e falar assim, foi o que deu para fazer, o Cuca, até certo tempo, os humoristas, a galera que faz programa de esporte, ainda falava que o Cuca era muito parecido com aquele desenho do Leap Hard, sabe, ó vida, ó céus, ó azar, e o Cuca está de novo com essa mesma enhaca, né, você vê ele dando entrevista no Palmeiras, é, é o que deu, tá bom, é o que dá para fazer, é, depois do dia 9 vem dia 10, ah, ô Cuca, é futebol, pô, é futebol, respeita um pouquinho a paixão dos caras, né, ajuda aí, pô, respeita um pouco a paixão dos caras, só isso que eu estou pedindo, porque, você virar, depois de ser eliminado na Libertadores, pelo poderoso Barcelona, que não é aquele do Messi, você virar e falar assim, é, foi o que deu para fazer, depois do dia 9 vem dia 10, ah, lascar, né, vai se lascar, falando em Palmeiras, falando em Palmeiras e Barcelona, falando em Barcelona, vou falar um pouco de Neymar, Neymar estreou esse final de semana, contra o Guinan, Guinan, da, Guinan da, da França, lá pelo PSG, e o, o Neymar já meteu caixa, já tem gol do Neymar, então bota aí o Neymar, em alguns lances dele, falou que deu assistência, falou que o moleque já começou com meia bola, lá, vamos ver, E aí Nossa, o Jimmy aqui estava falando que ele acha que esse trio aí de ataque de Maria, Neymar e Cavani é melhor que o trio do Barça, Neymar, Messi e o Suárez. É assim, eu acho o Suárez um cara que deu sorte de ter tido o Neymar e o Messi na vida dele. Eu não acho ele grosso, mas eu acho que ele é um cara que deu muita sorte de ter tido o Neymar e o Messi na vida dele. Eu acho ele muito bom de bola, porém ele é superestimado porque ele está num time que teoricamente dá essa panca para ele ser superestimado. O Cavani e o Di Maria, eu particularmente gosto muito do futebol dos dois. O Di Maria, ele na seleção, ele fica devendo muitas vezes. O Cavani quando joga pelo Uruguai, às vezes o time é um pouco mais limitado, se bem que ele faz dupla exatamente com o Suárez que a gente acabou de citar. Mas eu gosto mais do Cavani do que até do Di Maria, pelo que eles desempenham, inclusive, em suas seleções. Se tivesse, sabe aquele negócio da pelada? Se tivesse que escolher entre o Cavani e o Di Maria, eu ia no Cavani. Eu não ia no Di Maria, mas são dois baita jogadores e que, junto com o Neymar, podem fazer um trio bem bacana aí também. É um trio que pode ser bem interessante para o futuro do Paris Saint-Germain e para que o time francês consiga conquistar uma Champions, que é o objetivo maior desta equipe. Vamos mudar de assunto, vamos voltar a falar dos nossos times brasileiros aqui. Falamos de Neymar, porque falamos de Barcelona, do Barcelona ganhando o Palmeiras e vamos que vamos. Vamos falar agora de campeonato brasileiro? Não, primeiro vamos falar de Libertadores. A gente falou de Libertadores primeiro. O Santos, ainda emendando com o Neymar, né? O Santos, na última quinta-feira, jogou contra o Atlético Paranaense, fez 1x0, ganhou o jogo, já tinha ganho o primeiro, ganhou o segundo também. Tirou o furacão da Libertadores e segue aí na disputa. Entre os times de São Paulo é o que está, né? Então o Santos está caladinho e está ali, invicto ainda na Libertadores. Vai, tem gol do Santos aí para nós? Não? Então beleza, vamos seguir. O Santos, daqui a pouquinho, vai enfrentar o Fluminense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada que começou nesse final de semana, no sábado teve jogo, depois no domingo teve jogo também. O São Paulo jogou nesse final de semana, abriu a rodada para os times paulistas aí no domingo de manhã. Dia dos Pais, aquele estádio com 56 mil pessoas, lotado. O torcedor de São Paulo fez 1x0, o Hernandes fez 1x0, a torcida ficou super feliz, depois tomou dois gols assim, ó, pá, pá, rapidinho na volta do segundo tempo. Com o vacilo do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio tem dado umas vaciladas assim de moleque, né? Uma vacilada, umas vaciladas juvenis. Vamos mostrar então? Então, o Morumbi lotadaço, São Paulo acabou virando o jogo. O Hernandes foi o cara da partida e foi lá, fez dois e ainda armou para o outro. Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho São Paulo conseguiu virar o jogo, o Hernandes matou a pau, está representando aí no time de São Paulo. A torcida pegou no pé do Dorival no começo do jogo, porque deixou o Juscelino no banco. Aí o São Paulo virou o primeiro tempo com 1x0, o Juscelino entrou, o São Paulo tomou dois gols logo na sequência. Aí depois disso, o São Paulo ainda conseguiu pressionar um pouquinho, mas aí fez o gol com o cruzamento do Hernandes, cobrança de escanteio, o Arboleda foi lá, cabeceou e meteu para dentro, empatou o jogo. E no final teve esse pênalti do Gilberto. Todo mundo questionou se foi pênalti, se não foi. É assim, ó. Olhando o lance, é questionável. O termo é questionável. Não é aquele pênalti ou aquele não foi pênalti nem a pau. Não é nem um extremo nem outro. É um lance que se o cara está disputando essa bola no meio de campo, geralmente o juiz dá. Dentro da área, a mesma coisa, pênalti. Se o cara está disputando a bola dessa no meio de campo, que ele está correndo inteiro para a bola, o outro cara vai e tromba com ele no meio do caminho parado, a chance do árbitro dar uma falta dessa fora da área é enorme. Então, dentro da área também é. Então, assim, ouvi, nossa, uma baita falação. Não foi pênalti, o São Paulo foi ajudado, o São Paulo foi beneficiado e tal. Na última semana teve um gol do Bahia que estava impedido, um pênalti em cima do Militão que não deram também. É assim, eu não acredito nesse negócio de que, ah, todo mundo é igualmente beneficiado e prejudicado. Não, alguns são igualmente sim, mas não são todos que são igualmente beneficiados e prejudicados não, tá? Eu não acredito nessa história não e nem vem com essa colinha para mim não, tá? Porque não tem aquele vai que cola da Praça é Nossa aqui para mim não. Não vem não, porque para mim essa daí não cola não. Eu sei que tem alguns times aí que são bem mais beneficiados e alguns são beneficiados até indiretamente, né? Mas vira que segue, vai. Não vamos entrar nesse mérito não, porque a gente tem muito assunto para falar hoje. Vou saudar aqui meu amigo Fernando Reck, que está se recuperando. Fernandão tem umas páginas aqui no Facebook relacionadas a atletas aqui da cidade. esportistas da cidade, a um grande parceiro. Fernando, pronta a recuperação para você, meu amigo. Tudo de bom e espero que assim que você estiver 100%, estiver bem melhor, venha participar aqui conosco também do nosso programa na raça, tá bom? Então fica a minha saudação aí, minha estima, da minha mais sincera estima por você e pela sua pronta recuperação e sua melhora. Vamos lá, vamos falar agora também... Ah, teremos logo mais o nosso programa na raça. Em breve nós vamos retornar aqui com a Ana Luísa, trazendo informações de diversas modalidades, que ela é uma atleta, acompanha tudo, participa das equipes de ciclismo e tal. Então ela é extremamente inteirada com o esporte aqui, de tudo que é da nossa região. Então a gente vai voltar com ela aqui no nosso programa, ela teve um probleminha aí e tal. que está voltando, está reforçando aí o nosso time aqui do na raça. Vamos falar então dos resultados do final... Ah, vamos falar de... Antes da gente entrar no futebol aqui regional, vamos falar de Palmeiras e Vasco, que teve nesse final de semana também, domingo às 4 horas da tarde. O Guerra fez o gol do Palmeiras, aos 30 minutos do segundo tempo, Palmeiras deixou o Vasco empatar. Oh, meu Deus do céu! Vamos lá, vai! Palmeiras e Vasco e Palmeiras, 1x1. É, o Palmeiras fez uma... 1x0 com o Guerra aos 30 do segundo tempo. Era pouco tempo para segurar o jogo, cara. Pô, era pouco tempo para segurar o jogo. Dava para ter segurado, dava para segurar a bronca. É, o Palmeiras acabou tomando empate do Vasco, perdeu dois pontos lá no Rio de Janeiro. É, assim, se você falasse assim, ah, foi para lá empatar com o Vasco, tá... Tá aceitável, mas quando você abre 1x0 aos 30 do segundo tempo, é mais difícil de se aceitar, né? Perder esses dois pontos pesa na conta, no final das contas. É... Esse daí foi o jogo do Palmeiras no final de semana. Daqui a pouquinho tem Santos e Fluminense. Você, gosta desse jogo de segunda-feira à noite? Ah, eu, no começo, eu achei que era um absurdo, viu? Mas eu não vou mentir para você não, porque ultimamente eu estou achando legal você ter um futebolzinho para ouvir na segunda-feira e tal. É... Para quem vai ficar no radinho, ter uma bolinha rolando para ouvir é legal também. Eu estou gostando desses jogos aí de segunda-feira e também, claro, reforçando aquele negócio de jogar de domingo de manhã. Eu acho que esse é o melhor horário que tem para o futebol, até mais legal que o domingo das quatro da tarde. Então, se quiser colocar mais jogos domingo às 11 da manhã, CBF, olha, tem total apoio aí, até porque a maioria desses jogos do domingo às 11 da manhã, torcida tem lotado. Independente do time, independente de quem está jogando nesse horário, tem sido sucesso de público. Agora, um outro assunto que a gente tem que falar hoje aqui também. Vamos falar de Flamengo. Olha, o Flamengo, essa semana, ganhou lá do Palestino, lá na Copa Sul-Americana, fez 5x0 na Palestina, deitou o cabelo. O moleque lá, o Vinícius Júnior, lá fez o gol do atleta mais novo, lá na Copa Sul-Americana, um negócio assim, legal, bacana, tudo certo. Aí o Flamengo foi jogar com o Galo, moído, mas moído, cozido com farofa, no final de semana, depois de ter sido eliminado da Libertadores. O Galo acabou não conseguindo bater o Jorge, o Júlsterman, o jogo da Libertadores de quarta-feira, acabou eliminado, tinha perdido primeiro por 1x0, o Galo veio cozido com farofa, para o Flamengo, com aquele baita timar, só, só fatiar e, detonar. O Flamengo consegue tomar 2x0 do Galo. Ah, me ajuda, Flamengo. Pô, me ajuda a te ajudar, vai. Vocês estão de palhaçada. Pô, um baita de um time, um baita de um time que o Flamengo tem. Se bem que, se bem que eu ouvi uma boa definição, outro dia, o Mano falando que, é, Flamengo parece um Opala, né, na frente é parrudo, mas derrapa na traseira. Então, assim, o Flamengo, ultimamente, ele derrapa no setor defensivo, tem uma linha de frente bruta. Diego, Everton Ribeiro, Everton Geovânio, tem um caramba 4 lá na frente, para poder fazer guerreiro. Tem um timaço do meio para frente, mas do meio para trás, está enrolado, viu? Do meio para trás, está enrolado, o time do Flamengo. Eu sou totalmente crítico a qualquer time que tenha um cara como o Pará, na lateral. Se bem que, como São Paulino, não tenho moral para falar de lateral com ninguém. Mas, é, o time do Flamengo tem, agora, contratou o Rueda, né? O Rueda, ontem assistiu o jogo, deve ter falado assim, meu Deus do céu, olha o que eu vou ter que arrumar. Mas, vamos lá. Né? Agora, ele vai assumir o Flamengo a partir de hoje, aí, depois da Naba, e vamos ver o que que vai, o que que ele vai conseguir fazer com esse time do Flamengo daqui para frente. É um bom time, tem uma série de bons jogadores, o ano está acabando e o Conca ainda não joga, O Conca ainda não estreou. Também tem ele. Vamos fazer um intervalinho rapidinho, que agora deu um, deu uma pegarrada aqui, não tem jeito, mano. sem condição de continuar, tem que fazer um intervalinho, a gente já volta. Isso aí, estamos de volta com o nosso programa na raça, e agora para falar dos jogos aqui da nossa região de Osasco, e os times aqui das proximidades. Nesse final de semana, nós tivemos Garotos da Vila 3 contra o Whisky Bomba 1, 3 a 1 Garotos da Vila em cima do Whisky Bomba, os gols foram de Bruno, Helder e Richard. Vamos mostrar o gol do Helder, que é o segundo gol dessa partida, a galera mandou para a gente, e vai para a tela do nosso programa na raça. Se você fizer e filmar os gols aí no final de semana, no seu bairro, pode mandar que a gente bota na TV. E aí E aí E aí E aí é, bateu bem o pênalti goleiro de um lado, bola do outro e como diz um grande narrador foi na bochecha, na bochecha da rede, vamos lá é, tivemos também esse final de semana, Atalaia fazendo 7x1 no Bem Amigos 7x1 é um placar que marca, né? 7x1 Atalaia em cima do Bem Amigos com dois gols do Biro, Veinho Bozo, Moisés e dois do Jorginho, esse foi o jogo do final de semana do Atalaia tivemos também o Cotiano fazendo 1x0 no Reserva tivemos, o gol do Beto tivemos o Cachoeira fazendo 6x4 no Revelação com dois gols do Carlito, Dudu Gabriel, Diniz e Denis marcaram aí pro time do Cachoeira e no final de semana também nós tivemos Andorinhas 2 Febre do Rato 1 com dois gols do Tiaguinho, então a galera que estiver acompanhando os jogos aí nos bairros, em todas as regiões pode mandar pra gente que a gente bota na tela, e vai ter também um campeonato aí, afinal, as decisões do Campeonato Master lá do Vila Isabel e o Tirola mandou pra gente, a gente vai colocar no programa de quinta-feira que os jogos são a partir do final de semana, tá bom? Então a gente agradece a todo mundo pelo carinho da companhia, lembrando que se você puder mandar a camisa também do time do seu bairro ó, varal tá aqui ó, tem espaço pra gente colocar a camisa do seu time aqui ó mandar um abraço pra galera do Black Power Futebol do Salão, Maloca Futebol Clube Maloca Futebol e Samba Black Power, Belo Passe, Cachoeira Racing, Osasco, Osasco Aldax Garota da Bung e Vila Isabel É isso aí gente, nosso programa na raça volta com reprise amanhã às duas e meia e no final de semana no sábado, que hora que é ó Adriano? Uma e meia uma e meia no sábado e não perca que essa semana nós temos assuntos muito importantes e muito sérios pra serem tratados e abordados no programa, agora é hora ao meio dia aqui no seu canal Smart, o seu canal inteligente grande abraço, até quinta-feira e até a próxima